Pois é, o assunto é a compra de arroz. O governo está na mira da oposição e de órgãos fiscalizadores por causa daquele leilão para importação de arroz. O pregão feito na última semana foi anulado por suspeitas de fraudes. O constrangimento deu origem ao pedido de demissão do secretário de política agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. Críticos da concorrência afirmam que não há necessidade de importar arroz porque mais de 80% da safra do Rio Grande do Sul já tinham sido colhidos antes mesmo das enchentes. Mesmo assim, o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que o governo deve ter um novo edital. Novos editais até, né? São vários processos licitatórios, leilões de arroz. O próximo já é na semana que vem. Sobre o assunto, nós conversamos agora com os deputados federais Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, autor do pedido da CPI do arroz e Carlos Aratini, do PT de São Paulo, que defende a necessidade, sim, de leilão. Muito bom dia aos senhores, obrigado por terem aceitado aí o convite, a gente encerrar aí a semana que foi a semana do arroz, né? A semana que todo mundo ficou na expectativa do acerto, da chegada dos primeiros carregamentos aí do arroz comprado em leilão pelo governo, mas no fim das contas veio a anulação. Eu vou começar o debate pelo deputado Luciano Zucco. Deputado, começa atualizando para a gente, eu vi mais ou menos, até ontem tinham 135 assinaturas, os senhores precisam de 171 para abertura de uma CPI. Quantas tem até o momento? Bom dia, Basília, bom dia, deputado Saratini, bom dia a todos que estão na audiência. Nós estamos com 139 assinaturas, mas já há uma previsão de que hoje consigamos avançar bastante, na medida que a Frente Parlamentar da Agropecuária também entrou nessa questão. É inadmissível que a gente tenha realmente, não suspeita, mais do que suspeitas, eu não tenho dúvida que a gente está diante de um grande escândalo. Eu começo dizendo, Basília, nas falas do exonerado, aquele que pediu para sair, mas que na verdade sairia, ele simplesmente deixou muito claro o seu descontentamento. A sua entrevista na Band News foi uma entrevista muito pesada. Ele assegurou aqui, eu não vou estragar minha biografia, ela não será jogada no lixo. Nós não vamos aceitar de forma nenhuma sair como bode expiatório. Então, Basília, o fato do próprio secretário das políticas agrícolas deste governo ser exonerado, ou pedir exoneração, como quiserem, e já falar que não está torcendo para a queda do ministro Fávaro, opa, tem um ponto de exclamação e interrogação que a gente deve prosseguir com uma CPI. Vocês querem chamá-lo para depor na CPI, se eventualmente tiver a comissão? Não há dúvida alguma. Ele, o presidente da Colab, presidente imposto pelo governo Lula, já que ele não tinha capacidade técnica, tiveram que fazer uma manobra de gado preto, que conseguiu fugir da CPI do MST, mas da CPI do Arrozão, ele com certeza estará sendo convocado. Deputado Saratini, essa CPI do Arroz assusta? Bom dia, Basília, bom dia, Luciano, bom dia a todos os ouvintes. Olha, a gente só considera que não é necessário ter esse tipo de CPI em primeiro lugar, porque vai haver e já está havendo investigação sobre o processo desse leilão, para se saber exatamente se tem ou não tem, se teve ou não teve alguma irregularidade. É uma CPI cujo único objetivo, aliás, que tem dois objetivos, o primeiro é incrementar a oposição ao governo, é agitar, é fazer uma agitação permanente na Câmara dos Deputados. E o segundo é tentar impedir que o governo faça o leilão. O leilão é muito importante para baixar o preço do arroz. O arroz aumentou de preço depois das enchentes no Rio Grande do Sul, do desastre natural que acometeu as plantações de arroz e também estoques de arroz. Então, é necessário, sim, que a gente faça o leilão, que a gente consiga trazer esse arroz para baratear para o povo brasileiro. E aí não é só o povo do Rio Grande do Sul, não, é do Brasil inteiro que precisa se alimentar a um preço mais barato. Então, o objetivo da CPI não é um objetivo que ajuda o país. E nesse sentido, que nós somos contrários e achamos absolutamente desnecessária essa CPI. Deputado Zucco, uma das razões de uma CPI é ter objeto determinado de investigação. Aí vocês querem saber exatamente das possíveis fraudes no leilão do arroz ou vocês querem ampliar essa investigação? Qual é o foco? Bom, Basília, primeiro, eu respeito muito o deputado e ele, na verdade, não deve ter verificado os dados que estão sendo levantados pela imprensa. É muito importante se alentar. Inclusive, fica aqui o Mordeus Agravo sabendo que o Edgar Preto, que deveria estar no debate, fugiu porque seria ele que eu ia fazer os questionamentos. Por exemplo, quando o deputado fala que há esse aumento dito pelo governo de 20%, eu declaro, é mentira. Nós temos, de acordo com a própria Conab, balanço de oferta e demanda de arroz, suficiente para alimentar o mercado interno. A Conab está em seu site. Segundo, o governo mente, dizendo que o arroz subiu 19% em maio. Fez até um card. Mentira! O arroz subiu 1,47% de acordo com o IBGE e a leitura do IPCA de maio. E eu pergunto para o deputado e para todos que nos assistem. A batata inglesa subiu 20%, a cenoura 6%, a cebola 7,94%. Por que não fizeram leilões desses legumes? Então, nós estamos diante de um grande problema. Um problema que envolve o Rio Grande do Sul. Eu não estou aqui. Estou aqui clamando por ajuda. Olha a minha camisa aqui, Vazília. O meu Rio Grande do Sul está embaixo d'água. Os produtores rurais estão desesperados. Nós plantamos arroz e agora fizemos uma colheita suficiente para abastecer o mercado interno. Mas comprar um milhão de toneladas. Toneladas essas de um arroz que a gente não sabe qual é a procedência. Ou pior, gente, nós estamos diante de um arroz que foi contratado um toxologista pela Federação da Agricultura, a Federação da Arroz. Nós estamos falando de 39 itens que eles usam como defensivos ou como pesticidas que são proibidos no Brasil. Olha o cúmulo. Cadê os ambientalistas da esquerda? 39. Eu poderia citar alguns termos técnicos, mas as audiências, mas olha. Feneburque, Rupir e Mirim. Isso tudo, itens que são defensivos, que foram levantados. E aí vem o governo federal, que compra arroz de sorveteria, de aluguel de veículo, de casa de suco, de casa de queijo. E, Basília, nós não estamos trabalhando com suposições. Eu estou dizendo que nós temos dados, inclusive de envolvimento, o possível envolvimento do filho do seu Geller, como associado, e já ganharam numa licitação início do ano de milho. É gravíssimo o que nós estamos passando. Eles estão fugindo dessa CPI, mas não vão conseguir. Nós vamos convocar o senhor Edgar Preto, o seu Geller, os diretores dessas empresas, porque com certeza essa saída de forma imposta a esse secretário tem sim uma grande suspeita de irregularidades. Deputado Zaratini, quem é contra a realização dos leilões diz que tem arroz na produção nacional. 70% do que é produzido de arroz no Brasil vem lá do Rio Grande do Sul e apesar das intempéries, as cheias, enchentes e tudo mais, os produtores dizem que boa parte disso foi colhido antes mesmo do problema das cheias. E até o que foi colhido ainda preservaria qualidade, mesmo com as lavouras tendo sido encharcadas. A gente tem toda uma questão de imprecisão de algumas informações, mas os produtores rurais do Rio Grande do Sul dão garantias de que o produto está com a qualidade e que consegue ser comercializado em todo o país. O que o senhor acha deste argumento e por que não confiar nesse produto que é nacional? Olha, existe uma empresa chamada Conab que avalia essa situação. Nós deixamos de ter estoques reguladores no Brasil. A Conab antigamente tinha mais de 20 depósitos que foram fechados pelo governo passado. Isso reduziu a capacidade de estocagem e logicamente permite que muitas vezes façam aumentos especulativos. Pode ter arroz, pode ser até que tenha arroz, mas o fato é que está se promovendo aumentos e esses aumentos foram verificados em diversas regiões do Brasil. Então é necessário sim que você tenha condições de regular o mercado. O próprio Bolsonaro importou arroz, baixou a taxa de importação, zerou a taxa de importação e trouxe arroz importado para o Brasil. Então não é novidade nenhuma fazer isso. O que está tentando fazer, que a oposição está tentando fazer, é proteger o agronegócio para ter uma margem de lucro fora do padrão, certo? Ainda que possa ter arroz, e isso eu não medi, mas ainda que se possa ter arroz existe uma especulação e é necessário reduzir essa especulação e fazer com que o preço seja um preço condizente com aquilo que o brasileiro possa pagar. Então nós vamos fazer esse leilão, certo? O leilão houve denúncias de regularidade, o governo prontamente anulou o leilão, certo? E vamos fazer tudo para que seja feito da melhor forma possível. Em primeiro lugar, é um leilão, o leilão segue determinadas regras. Entraram empresas que não tinham condições de comprar o arroz, o leilão foi anulado e agora vai se proceder a um novo leilão, de forma a que a população seja atendida. E vai ser arroz, evidentemente, de qualidade. Não se está querendo comprar arroz aqui que tenha essa quantidade de defensivos ou que tenha uma qualidade inferior, como chegaram a falar. Vai se importar arroz de plástico, olha o que falaram, espalharam pela internet. Então é sempre com o objetivo de sabotar o governo, é o que a oposição quer fazer. E nós vamos continuar fazendo aquilo que for necessário para o povo brasileiro se alimentar adequadamente. A gente está caminhando para o final do nosso CNN em dois lados. Deputado Zucco, do que adianta ter o arroz, se chegando no mercado ele está 40, 45 reais? O arroz ali é o saco de 5 quilos. A CPI do arroz, uma vez instalada, também serviria para investigar a flutuação lá para cima, essa alta dos preços do pacote de arroz? Basília, primeiro que o presidente Bolsonaro, quando comprou arroz, ele não tabelou o preço do arroz. Começa por aí. Segundo que ele não cogitou em nenhum momento fazer um envelope com o governo federal, no ano eleitoral. Uma medida que, na minha visão, pode até ser criminosa, mas com certeza é imoral. E no tocante ao que tu comentou, eu preciso salientar mais uma vez, o deputado Saratini, ele foi colocado no nosso núcleo de bico aqui, por isso que eu queria o senhor Edgar Preto, para que ele falasse o que ele vai fazer com os 2,4 bilhões de recursos que não vão ser comprados dos agricultores gaúchos, os 400 milhões de reais que não serão deixados em impostos das prefeituras e no governo do Rio Grande do Sul, justamente nesse momento. O que nós vamos fazer com esse 1 milhão de toneladas? Vamos deixar envelhecendo? Vamos jogar fora? Então, é uma atitude irresponsável, preocupante, e o deputado Saratini falou algo gravíssimo. Ele falou que essas empresas, houve o problema de fragilidades, mas foi a mesma empresa que ganhou o leilão do milho, o ministro do ano? Nós precisamos investigar para vocês terem uma ideia uma das principais vencedoras do leilão, é do empresário Robson Almeida da França, assessor parlamentar de Geller, que foi assessor e é sócio de Marcelo Geller, filho dele, das quatro empresas que venceram, Brasília, a maior concluadora é de Macapá, e tem como principal atividade leite e laticínios. A outra pertence ao empresário Brasília, que afirmou que já pagou propila para conseguir o contrato na Secretaria de Transporte do Distrito Federal. Não querem CPI? O Brasil quer CPI. A CPI investigaria o valor, a CPI investigaria o preço do saco do arroz? A CPI investigaria o preço do saco do arroz, a CPI vai provar que o governo está mentindo, que o arroz não está 19% mais caro, a CPI vai provar os envolvidos, vai provar que temos arroz, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o presidente Gedeão Pereira, afirmou que nós não fomos escutados, a Federação também não foi escutada. Por que isso? Neste ano, ainda mais nesse momento, nosso Estado do Rio Grande do Sul, deputado Saratini e Basília, já estava com a colheita feita 84%, por que não comprar esse arroz num ano eleitoral? Gente, isso não é um projeto de nação, isso é um projeto de poder, e principalmente de vingança, só que eu lembro ao deputado e ao governo federal que temos pequenos produtos de arroz também. Certo, certo. Então, nesse sentido... Eu vou rodar aqui para o senhor. Aqui nós vamos assistir, eu quero saber se é uma entrevista ou se você quer fazer um vídeo da oposição. Zaratini, eu vou mandar aqui para você, a sua vez, para a gente encerrar o CNN Dois Lados, ouvindo o seu lado, Carlos Zaratini, deputado do PT de São Paulo. Agora a resposta para o senhor, a pergunta para o senhor. Se essas 139 assinaturas virarem 171, que é o mínimo para a abertura da CPI do arroz, o que o governo, o que a base governista vai fazer? Deputado Carlos Zaratini, Última resposta do nosso CNN Dois Lados, o tempo é do senhor. Essa pergunta é simples de solucionar. Se a CPI for instalada, nós iremos, evidentemente, para o debate na CPI, participar da CPI. Isso não tem nenhum problema, zero de problema. O problema que nós achamos é que o Congresso Nacional deveria se debruçar sobre problemas reais, sobre questões que a gente precisa, de fato, trabalhar, debater para resolver problemas. Certo? Agora, colocar esse problema que não existe, que já está sendo investigado, que a Polícia Federal está levando adiante uma investigação, e querer fazer uma CPI para palanque, que o que eles querem fazer é um palanque eleitoral na Câmara dos Deputados. Então, isso nós não concordamos. Vamos trabalhar contra. Se tiver 171 assinaturas, se for instalada, tudo bem, isso não tem problema nenhum. Já teve inúmeras CPIs e nós vamos ter outras pela frente. Então, não tem. Isso faz parte do jogo democrático. Agora, quero dizer claramente, nós temos agora que reconstruir o Rio Grande do Sul. Nós temos que debater como fazer para que as cidades sejam reconstruídas, para que o agricultor receba recursos. O governo está mandando recursos para garantir safras, para garantir compra de maquinário, para garantir a recuperação da indústria, para garantir moradia para os milhares de famílias que perderam as suas casas. O governo está fazendo todo esse esforço. Então, a oposição deveria ajudar nisso, ao invés de ficar com esse blá, blá, blá de CPI, que não vai levar a absolutamente nada. É mais um palanque eleitoral que vai se tentar fazer na Câmara dos Deputados. Absolutamente inútil, absolutamente perda de tempo e recursos do povo brasileiro. Por isso, nós somos contrários. Se tiver, tudo bem, não tem problema nenhum. A gente vai participar como sempre participamos, como sempre fomos para o debate. Não tem problema algum. Mas nós achamos claramente que temos que nos dedicar a outras questões no Congresso Nacional. Um quer CPI, o outro quer leilão. É isso. Um ponto final aqui no nosso CNN Dois Lados. Muito obrigada a participação dos senhores. A gente volta, com certeza, a falar deste assunto. Obrigada pela paciência e a atenção dos dois lados aqui. Os deputados federais Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul e Carlos Aratini, do PT de São Paulo, foram os convidados desta edição do CNN Dois Lados. Muito obrigada. Até mais. Obrigada. E aí Legenda Adriana Zanotto